Se eu tenho uma percepção distorcida, automaticamente o meu comportamento será um comportamento reflexo dessa percepção distorcida. Se eu acho que eu não sei negociar, se eu acho que eu não sou uma pessoa persuasiva, se eu acho que eu não sei me comunicar, não sei falar, não sei transmitir uma mensagem, essa pode ser uma percepção que eu tenho, essa percepção que eu tenho pode ser um reflexo de uma crença que eu tenho. Lá atrás, a minha mãe vai dizer, você não sabe falar, você engancha, ninguém entende nada do que você fala, e aquilo martelou na minha cabeça, martelou, martelou, hoje em dia eu até já sei falar, mas eu continuo dizendo para mim que eu não sei falar. E automaticamente, quando eu estou falando e está fluindo, eu lembro daquilo, eu começo a travar e começo a falar errado. Então, ou seja, muitas vezes isso pode ser a percepção de uma crença negativa, uma crença que eu tenho, não necessariamente a crença é a realidade. A crença é uma crença, eu acredito naquilo. Se aquilo é real ou não, aí é outra coisa, tá certo? Mas a minha crença vai fazer com que eu tenha uma percepção, que é uma percepção distorcida. E automaticamente vai impactar no quê? No meu comportamento, eu vou agir de acordo com essa percepção distorcida. Aí eu estou ali no meio de uma negociação, no meio de uma explanação, aí eu tento colocar outra pessoa, eu não quero que seja eu, eu perco a negociação, porque só tem eu para explicar. E aí, como eu acho que eu não sou bom e não tem ninguém para me substituir naquilo, eu perco a negociação, a pessoa foi lá e comprou com outra pessoa.